Professoras e educadoras, sejam bem-vindas ao meu canal Ensaios Pedagógicos. Neste vídeo, irei continuar o tutorial de utilização do registro diário e do diário de classe digital para professoras e educadoras. No primeiro vídeo, nós vimos os aplicativos necessários para a utilização dos arquivos no tablet e smartphone, sendo estes o Gmail, o Google Planilhas e o Google Drive. No segundo vídeo, eu demonstrei como fazer o primeiro login e agora mostrarei para vocês como utilizar os arquivos que são enviados para vocês. Vamos iniciar agora, então, fazendo o login no Drive. Clique no ícone do Drive. Como vocês podem ver, aqui no ícone do Drive, eu estou logado na minha conta pessoal. A foto está aqui no canto direito. Você precisará, então, fazer o login no seu e-mail institucional. Clica na imagem e seleciona aqui o e-mail institucional, o seu e-mail institucional. No meu caso, o primeiro login. Pronto. Aqui, então, eu já estou logado no Drive institucional. Eu vou fechar agora e abrir o Gmail. Clicando aqui no ícone do Gmail, vocês vão perceber que aqui tem um e-mail da divisão de ensino, esse D cor-de-rosa. É nesse e-mail que você recebeu na sua caixa de e-mail que estará o convite para acessar o arquivo do registro diário ou do diário de classe. Clica, então, no e-mail. Você vai ver a caixa de texto. A divisão de ensino compartilhou uma pasta. E aqui, o primeiro login teste vídeo. No seu caso, essa pasta virá com o seu nome e a sua turma. Por exemplo, turma 1A B Escola Zona Norte. Você clica aqui em abrir. E aqui está, então, o seu arquivo registro diário ou diário de classe. Ao clicar aqui no ícone, você terá, então, acesso ao seu arquivo de registro diário ou diário de classe. É importante registrar que se você não tiver instalado o Google Planilhas, aquele arquivinho que eu mostrei no vídeo 1, esse aqui, ó, esse verdinho, esse arquivo que você está abrindo, ele abrirá com uma configuração diferente. Então, é necessário que você tenha instalado o Google Planilhas, como foi descrito lá no primeiro vídeo, para que você possa, então, utilizar o seu documento do registro diário ou do diário de classe com todas as funcionalidades. Vou ficando por aqui com este vídeo. E peço que, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisada quando o próximo vídeo sair. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até breve!